Olá, muito bom dia. Hoje nós vamos conversar sobre o bullying. Será que uma lei pode evitar que essa prática continue nas escolas? E o que é o que pretende o programa de combate à intimidação sistemática que foi aprovado no Senado? A nossa convidada para tratar do assunto é a psicóloga e psicopedagoga Cristina Silveira. Ela vai nos explicar qual o papel dos profissionais de educação para prevenir esse problema. O bullying é uma agressão repetida, seja ela física ou verbal. E essa pressão dos colegas vai fragilizando a vítima e pode deixar marcas definitivas. Bom dia, Cristina. Bom dia, Erika. Você, na sua experiência profissional de consultório, quais são os sentimentos da criança que chega vítima do bullying? São sentimentos de incapacidade, né? São sentimentos de que ela não está dando conta de lidar com uma situação dessa. Então, é uma autoestima baixa porque ela acaba se sentindo culpada do que está acontecendo ali na situação escolar, né? E normalmente a criança não fala sobre isso. Ela vem, ela chega ao consultório às vezes com uma queixa da família de desatenção ou que não quer ir para a escola ou de agressividade. E quando a gente vai estudar o caso e vai convivendo com a criança e atendendo a criança, a gente percebe que é bullying. Por que a criança não fala, Cristina? Porque ela é intimidada, né? O grupo que faz o bullying ou o grupo ou o agressor, que seja uma pessoa só, eles usam um poder. Ele tem algum tipo de poder em cima dessa criança, tá certo? Porque geralmente são crianças tímidas, são crianças que não têm uma capacidade já elaborada de reação contra essas ações de bullying, né? Ou são crianças especiais, ou são crianças que têm alguma questão que chama mais atenção, ou muito magra, ou muito gorda, ou usa óculos, né? Então, assim, são crianças que sabem que tem esse tipo de coisa e acham que sempre a culpa é dela mesmo. Então, ela não fala, ela não fala, ela não fala em casa o que que tá acontecendo, mas acaba assim, que vem a queixa, ah, tô com dor de estômago. É, é fatal, dor de estômago, dor de cabeça, as famílias já têm que ficar atentas, porque geralmente começa por aí. É, às vezes tem enurese noturna, faz xixi na cama, à noite volta, dá uma regredida, não quer ir à aula, sempre tá com alguma, alguma desculpa pra não poder entrar na escola, no portão da escola quer voltar, às vezes dentro de sala de aula fala que tá passando mal pra família buscar. Então, são sinais que a família já tem que tá atenta, falar, ó, o que que tá acontecendo que não tá querendo ir pra escola, né? Porque se você perguntar diretamente a criança, o que que tá acontecendo? Tem alguém implicando com você lá? Ela fala, ah, não. Ela nega isso, porque ela tem medo do grupo, da opressão do grupo, né? Eh, e tem medo também porque ela também se sente culpada pela situação. É isso que acontece com a criança, assim, no sentido dos, dos sinais que a família tem que tá atenta. E se isso for crescendo, pode adoecer a criança, né? Com certeza. A criança pode entrar num quadro de depressão, de tristeza, né? Primeiro, depois de depressão mesmo, né? Um quadro, às vezes, de agressividade, agressividade sem motivos e qualquer coisa tá agressiva em casa, tá agressiva com os pais, com os familiares, com os coleguinhas, né? E pode, ou o contrário, vira aquela criança mais deprimida, mas assim, mais tristonha, mais submissa, né? Que aceita tudo. Então, assim, claro que qualquer uma das duas situações não é bom pra criança, né? E muito menos pra quem tá agredindo. porque a grande questão do bullying é o seguinte, o agressor ou o grupo agressor, eles fazem o bullying porque eles também têm algum problema, que seja em casa ou em algum outro lugar. A gente também tem que pensar em quem tá fazendo esse mal. Exatamente, porque, na verdade, o agressor não faz o bullying porque ele, ele é assim, ele faz o bullying por uma questão de reação. A criança agressora, ela está reagindo a alguma situação que ela vivenciou ou está vivenciando em casa e principalmente em casa, né? Não é porque, assim, existe uma perversidade natural em determinadas idades, não? Não, não. A criança, assim, exceto os casos de psicopatia grave, ela não nasce perversa, né? É o ambiente que traz pra essa criança agressora uma reação que ela vai imputar a a criança que do vítima do bullying e aquele comportamento. Ou seja, ela não nasce agressora, ela aprende a ser agressora porque ela está reagindo com alguma situação em casa. Então, a criança que tá fazendo o vítima, tá fazendo uma vítima, né? A agressora, ela também tem que ser tratada. Ela também é vítima. Então, tem que ser tratada. Então, é, às vezes a gente fala, essa lei veio muito por conta disso também. Não é, assim, você só ter medidas contra o agressor, é você tratar o agressor e mesmo prevenir que essa criança que já tem um comportamento diferente venha se tornar um agressor de bullying, né? E aí quem tem esse, consegue ter esse olhar é o profissional da educação. Exatamente. Os professores, os orientadores educacionais, os disciplinadores, que eles sabem a criança que é diferente. Aquela criança que já é mais ativa, né? Que tem uma liderança de grupo. Então, o professor, ele tem que estar muito atento no comportamento dessa criança, sabe? Porque assim, quando ele começa a perceber que a criança tá fazendo alguma ação contra uma criança específica, ele tem que intervir imediatamente. A lei vai obrigar que as escolas façam isso. Exatamente. Mesmo porque se a escola não fizer, ela vai ser penalizada, né? Porque essa lei é muito bacana, porque assim, as escolas veem isso, sempre viram. Só que tem uma tendência grande da escola negar o bullying, né? Falar, não, isso que tá acontecendo não é bullying, não, é uma brincadeira. Isso não tem nada a ver com bullying, a gente não acha que é bullying. E a lei vem especificando exatamente o que que é o bullying, né? As situações que que acarretam, que identificam o bullying. Então, agora a escola não tem como negar, não tem como se privar de atuar naquela situação. Não vai dar pra se omitir. Exatamente. Agora, provar que o bullying tá acontecendo é difícil. Olha, a grande questão do bullying é o seguinte, o próprio professor, ele tem que ter essa consciência ética de tá interferindo no bullying, identificando o bullying, né? Se o professor tá vendo que tá acontecendo bullying e não e não toma nenhuma atitude, é até uma questão meio profissional, assim, né? Faltou ética profissional na conduta dele, né? Mas o provar o bullying, quando a criança, os pais começam a perceber que tem bullying, os pais já acionam a escola, às vezes a mãe de um coleguinha também, às vezes também que sofreu bullying, serve de testemunha daquele menino, tem famílias que levam um gravadorzinho pra gravar o que que tá acontecendo com a criança, tem vários tipos de provas que a gente pode tá recolhendo em relação ao bullying. Mas o principal, eu acho que antes de chegar aí nesse ponto, que já é um ponto crítico, né? Que a criança já tá precisando de atendimento psicoterápico e a situação na sala já deve tá insustentável, antes disso é a prevenção. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito na questão da prevenção, da conscientização desse bullying com as próprias crianças, né? Identificar o que que tá acontecendo com essa criança agressora, vamos ver como é que tá a situação familiar, vamos chamar família pra escola, né? Porque a escola sozinha também, ela não consegue administrar esse bullying, né? Ela vai ter que chamar as famílias e ver o que que tá acontecendo, né? Por exemplo, a família agressora, da criança agressora, tem que chamar, ver o que, como que é aquela dinâmica familiar, ver o que que pode ser feito numa intervenção ali com essa família, sabe? E também não é só jogar o problema pra essa família, né? Imagina que esses pais, né? Sabendo que tem um filho dele fazendo, né? Um comportamento que ele condena, né? Não é só jogar o problema aí, seu filho tá com esse problema, né? É, não. A escola vai ter que ser uma mediadora nesse sentido, né? Ela vai ter que chamar a família, apontar a situação com muito cuidado, porque a tendência das famílias é sempre negar que o filho é o agressor, né? Porque, mesmo porque tem uma questão de culpa aí, né? Já que a família, às vezes, muito, na maioria dos casos, o problema vem da família, né? Aí é difícil admitir. É difícil admitir. Mas a escola tem que contornar isso e com calma e ir tratando essa criança, porque, sim, na verdade, ele não é agressor porque ele quer, né? Ele é vítima de um sistema de agressão, um sistema de abandono psíquico, às vezes, o perfil são crianças abandonadas psiquicamente em casa, emocionalmente. Então, crianças que ficam sozinhas, crianças que foram vítimas de bullying também, que se tornaram agressoras, né? Ou vítimas de outros abusos psicológicos, abusos sexuais. E esse abandono psíquico, ele é tão sutil e tá acontecendo tanto, né, Cristina? Tá, porque a contemporaneidade tá exigindo isso, assim. Os pais tão trabalhando muito, né? vinte e quatro horas de trabalho, uma exigência de muito trabalho pra consumir muito também, né? E não prestam muita atenção nessa criança que tá em casa, às vezes, com uma empregada, às vezes, na escola, no horário integral, mas tá precisando de um apoio emocional maior, né? Tá precisando de uma, de uma, de um acolhimento psíquico melhor. Aham. E aí, a escola, ela não, não é quem vai fazer o tratamento do assunto, né? Mas ela pode, por exemplo, promover, vamos fazer uma roda de conversa entre as crianças sobre bullying? Resolve conversar com eles? Sim, tem vários tipos de, de ações que a escola pode fazer. A roda de conversa é muito bacana, te colocar, contar uma história, ou ver um filme sobre o bullying, né? E discutir esse filme depois, discutir essa história depois, fazer uma dramatização, né? Fazer trabalhos em grupo, é, é, fazer um tipo de monitoramento da, da, da sala, pôr as crianças pra monitorar esse tipo de ação dentro da sala, né? A própria criança percebe quando tá acontecendo o bullying, né? E pode colocar os meninos de fiscaizinhos, assim? É, um monitor mesmo, de cuidado, vai trocando esse monitor de tempos em tempos, né? Pra ser uma referência da sala e um apoio do professor. Então, assim, tem vários tipos de trabalhos que podem ser feitos com bullying, sim. A, a escola sabe muito bem como fazer isso, a grande questão é ter isso no projeto escolar. Tem que ter lá no currículo escolar um projeto específico para o bullying, que agora eu acho que isso vai acontecer devido à lei, né? Porque antes não era uma obrigação, algumas escolas já faziam esse tipo de projeto, já faziam esse tipo de trabalho, mas não era uma obrigação ter isso no currículo. Agora, como tem a lei, eu acho que a escola agora, a tendência das escolas é trabalhar mais essa questão mesmo, o próprio currículo escolar, que aí possibilita dessas crianças também fazendo esse trabalho junto aos professores, junto às outras salas, junto às outras escolas, na própria comunidade, na própria família, né? Com certeza a escola vai criar projetos pra trazer essa família pra escola, pra acolher a família, encaminhar essas crianças, porque agora elas têm um motivo. Uma ferramenta, né? Você precisa levar seu filho ao psicólogo, porque a gente tem uma lei com bullying, que o bullying se caracteriza por isso, isso, isso e isso, e tá acontecendo isso aqui, então você vai ter que tomar uma providência e a gente vai te apoiar aqui no que você precisar, vamos trabalhar juntos, vamos fazer uma reunião mensal pra ver como que anda esse tratamento da criança, vamos fazer intervenções no pátio, né? Porque muitas das vezes o bullying não acontece na sala de aula, né? O bullying acontece no pátio, no recreio, no intervalo, a criança tá solta, às vezes não tem disciplinário nos recreios, né? Na hora do do lanche, na hora do almoço, do do horário integral, então os disciplinários têm que ficar atentos nessa hora, que é onde mais acontece o bullying mesmo. Ou a criança, o bullying é onde a criança fica isolada, eles não deixam ela entrar no grupo, que eu acho que pra mim é um dos piores. Doloroso, né? Doloroso, porque o isolamento, mesmo do adulto, já é adoecedor, você imagina pra uma criança pequena, né? No pátio o que acontece, os abusos de jogar lanche no lixo, de tomar o lanche do menino, de empurrar, de machucar, tudo isso acontece na hora dos intervalos, na hora do do lanche, né? Da escola. Então os disciplinários da escola têm que estar atentos nesse momento sim, né? Porque aí onde acontece o maior caso mesmo de abuso. Tá bom, Cristina, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuamos conversando sobre bullying.